Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Cláudio Rocha Música e Cultura de Novo Horizonte. Hoje, estou aqui com o meu amigo Júnior Rodrigues, da JJ Drones, e iremos mostrar para vocês o Cazulo 1 visto de cima. Nós vamos levantar o drone daqui a pouquinho e vocês vão ver como está o Cazulo 1 hoje olhando de cima. Você já conhece? Já andou de avião aqui por cima da cidade de Novo Horizonte? Então a gente vai mostrar um pouquinho da cidade. Hoje, o local escolhido é o Cazulo 1. Então a partir de agora, vocês vão ver aí, a partir daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai levantar o drone. Vocês vão ver aí imagens do Cazulo 1 visto de cima. Júnior, a JJ Drones trabalha com captação de imagens aéreas. Quais os principais tipos de pedidos para captação de imagem que vocês têm recebido? Os maiores pedidos que a gente está tendo são imagens aéreas para a propriedade, desde filmagem para a venda, para arrendamento. Temos também algumas coberturas em eventos de laço. Fizemos alguma há pouco tempo lá em Itapurá, lá no Aras Paizão. Tem um pedido agora para fazer ali no... Estamos conversando, né? Ali para fazer no Renato Blau. Bacana, legal. Fizemos a cobertura do Seringal, aqui dentro da nossa cidade, né? Eu vi as imagens, legal. Então, é isso aí. É a tecnologia que está vindo para ajudar muita gente aí no campo e nos eventos. Às vezes o cara quer vender uma propriedade e quer mostrar de todos os ângulos. A JJ Drones vai lá, filma toda a propriedade e entrega para o cliente, né? Para ele analisar de perto. A recordação, né? Fiz algumas fazendas aqui também. O pessoal vai lá, tira a foto. Se quiser a impressão, a gente vai na gráfica, faz um quadro, um metro por um e meio, conforme o cliente desejar. Do jeito que o cliente pedir, a JJ Drones executa. Para fazer contato com a JJ Drones, esse telefone que está aparecendo agora aqui para vocês, ó. E a partir de agora, então, vamos ver aí como é o casulo 1 visto de cima. Bora? E a partir de agora, então, vamos lá. E a partir de agora, 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 vamos lá.